Música Líder nacional, atual secretário-geral do Partido Fretilín, sexta semana, encontrou o presidente da República, Jornal Zorta, que entrega a proposta para o seu Estado, que visita o Estado para Portugal, que busca a solução para o Timor-Ruang, que enfrenta o problema e a Portugal. Música Líder nacional, O Distrito Fretilín, sexta semana, a proposta, e nós concordamos com a proposta que foi abaninha, e se loura para Portugal, para a tua ajuda, foi a solução, ainda que temporária, mas tem que ir à solução, e depois para a tua, a tua, o processo ainda, que é a solução ainda permanente. Mas tem que ir à solução, porque ainda vai para a Toba e o Jardim, agora, que a gente trabalha na meta em começo dos certos, nem há nenhuma preocupação, e eu não preciso, porém, então, a gente criou condições para a gente aprender a trabalhar numa história de Portugal, na língua portuguesa, e a gente está em serviço rúmes, e a gente tem que ter oportunidades para o seu treino, e depois a gente vai trabalhar Antes, Maria Alcâter tinha visitado por Portugal, o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o de Rússio ato suspende provisor de Timor-Oan-NB ato tamaba Portugal, o razão ato buca ou solução batimoruan-sir-ne-be de da União Abandona e a Portugal. Aderito Xemênis, bem-vindo Xemênis, Xemên.